Se você deseja aparecer mais na internet e você tem uma empresa local, você precisa estar no Google e você precisa estar nos mapas do Google, que é onde todo mundo procura sobre a sua empresa. Eu sou o Guilherme Encinas, trabalho com marketing digital há mais de 10 anos e hoje eu vou te mostrar como que você coloca a sua empresa no mapa do Google Maps. Para deixar claro, você vai cadastrar a sua empresa no Google Maps de forma gratuita, você não tem que pagar nada para o Google e antes de te mostrar onde você vai cadastrar e vai fazer todos os detalhes, eu vou te mostrar aonde você vai aparecer assim que você cadastra a sua empresa lá no Google Maps. Além do Google Maps, você vai aparecer dentro de páginas do Google, você vai aparecer em aplicativos de viagem tipo Waze, Uber e outras coisas, então é muito importante que você tenha esse cadastro da sua empresa porque você vai aparecer em vários lugares diferentes e as pessoas vão encontrar você se elas estiverem próximas da sua empresa. Como vocês podem ver aqui no Google Maps, eu estou em google.com.br maps e aqui é a ficha da minha empresa onde tem todos os dados da minha empresa que a pessoa encontra. Aqui no Google Maps está cadastrado o pontinho aqui da minha empresa e tem todas as informações. Quando a pessoa entra aqui e ela quer saber algumas informações sobre agência de marketing, consultoria de empresas, ela vai encontrar meu perfil e ela vai entrar em contato comigo através de telefone, e-mail, redes sociais e tudo mais. Então aqui você cria essa ficha para você ter em mãos todas as informações da sua empresa dentro do Google Maps. Quando você cadastra a sua empresa também, você aparece da seguinte forma. Se a pessoa digita algumas palavras que são específicas, bem relacionadas ao seu nicho, aqui dentro do Google, igual por exemplo aqui, consultoria de marketing em Franca, que seria na minha cidade. E aí você tem a parte de locais. Essa parte de locais são as fichas de empresas que tem relacionado com consultoria de marketing na cidade em que eu estou. Aqui ele vai aparecer empresas que estão próximas ao meu local e empresas que estão otimizadas aqui, que estão aparecendo bastante. O meu nome está aqui no Google Maps, então dá para ver aqui a minha empresa com o PIN. E se vai em mais lugares, vai aparecer várias outras fichas. Quando aparece patrocinado aqui, quer dizer que essa pessoa, ela paga para o Google para aparecer na frente das pessoas no Google Maps. Então também é possível você fazer anúncios para você aparecer primeiro aqui no Google Maps. E depois aparecem as primeiras empresas aqui que tem a ficha do Google Meu Negócio, que é o nome da ferramenta, otimizada. Aqui está a minha ficha e aí quando a pessoa clica aqui, ela vai ver várias informações, várias fotos, funções aqui, produtos, serviços. Ela consegue ver várias coisas que eu cadastro dentro da minha ficha. Inclusive, as pessoas vão ver as avaliações de pessoas que estão elogiando o seu trabalho, que estão falando bem da sua empresa. Tudo você encontra dentro dessa ficha. Por isso que é muito interessante você ter essa ficha para a sua empresa. Então como que você vai cadastrar isso? Bom, o nome dessa ferramenta é Google Meu Negócio. Google Meu Negócio é uma ferramenta do Google gratuita para você cadastrar a sua empresa, cadastrar todas as informações. E a partir das buscas que as pessoas fazem relacionadas ao seu nicho, à sua empresa, você vai aparecer ali na primeira página do Google e também no Google Maps. Para você fazer o cadastro dessa ficha, você vai entrar em business.google.com.create. E se você quiser, tem um link aqui na descrição para você ir direto. E aí você vai cair nessa página. E aqui você vai preencher todos os dados que o Google te pede. Então ele vai colocar horário de funcionamento, fotos do estabelecimento, descrição da empresa, serviços, endereço, telefone e várias outras coisas que são importantes você preencher. A partir do momento que você preenche e o Google verifica que a sua empresa realmente é verdadeira e é válida, você consegue ter acesso aqui ao administrador, onde você vai preencher várias outras coisas para você aparecer nas primeiras páginas do Google. Se você tiver alguma dúvida para você cadastrar essa ficha do Google Meu Negócio, vou deixar aqui um card para você ver um dos vídeos que eu coloquei aqui. Eu fiz uma ficha de uma psicóloga completa, fiz uma ficha de um salão de beleza também. E aí você pode ver como que funciona a diferença entre os dois. E aí você só coloca aí de acordo com o seu nicho, com o seu trabalho, certo? E você pode fazer de qualquer nicho, qualquer tipo de empresa, certo? Desde que você tenha lá o endereço, o telefone, todas as informações completas para o Google entender que você é um negócio local e que você quer aparecer lá no Google Maps. Assim que você fizer o seu cadastro lá no Google Meu Negócio e fizer toda a verificação da ficha, você vai ter acesso a esse painel aqui. E sempre que você colocar business.google.com, você vai encontrar todas essas informações da sua ficha. E aqui dentro você consegue editar o seu perfil, ler avaliações das pessoas que te enviam, você consegue editar produtos, editar serviços, adicionar fotos, logotipo, atualizações. Aqui você consegue fazer postagens igual uma rede social e todas as imagens que você coloca aqui vai para o Google Imagens. Então também é uma outra oportunidade para você aparecer dentro das redes sociais, dentro da internet no geral. E você consegue fazer tudo isso e ir melhorando a sua ficha cada vez mais. As fichas elas trabalham baseadas em palavras-chave. Então quanto mais palavras-chave você otimizar, mais você vai aparecer nas primeiras posições. Então se você olha lá várias empresas que estão nas primeiras posições sempre, é que elas estão trabalhando na ficha do Google Meu Negócio e estão otimizando as palavras-chave para aparecer na frente dos concorrentes. Então tudo isso tem uma estratégia por trás que faz muito sentido e que faz essas empresas aparecerem primeiro do que outras que somente cadastram aqui todos os detalhes e ficam aqui no Google. Uma outra oportunidade também para você aparecer em mais mapas, em mais locais aqui na internet, é você integrar o Google Meu Negócio com o Bing Places. Bing Places é um buscador da Microsoft. Então todo mundo que tem o computador da Microsoft, ele tem o Bing instalado aqui e geralmente a pessoa usa como buscador. Às vezes ela está acostumada a utilizar e aí quando ela vai buscar um negócio local, quando ela vai buscar algum estabelecimento, ela vai buscar pelo Bing, não pelo Google e aí você acaba sendo encontrado também. Aqui no Bing, você vai em bingplaces.com, depois que você fizer a sua ficha do Google Meu Negócio e você consegue sincronizar com o Google Business, que é o Google Meu Negócio. E aí você só sincroniza e a ficha também vai aparecer no mapa da Microsoft. Tudo isso que eu te mostrei vai fazer você aparecer mais pela internet toda. Sempre que a pessoa pesquisar e ela estiver próxima a você, você vai aparecer ali para ela e você vai sempre ser recomendado como uma boa empresa e vai conseguir mostrar para as pessoas todas as informações básicas e informações que você queira aparecer ali e divulgar. Vai sempre aparecer para as pessoas que estão procurando por algum negócio tipo o seu. Se você quiser mais dicas sobre negócio local, mais dicas sobre o Google Meu Negócio, sobre essas ferramentas para colocar a sua empresa local no online, dá uma olhada aqui nas playlists que eu tenho aqui no meu canal. Se inscreva no meu canal para você não perder nenhum tipo de vídeo como esse aqui, que pode te ajudar muito. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima!